Os responsáveis pela abertura do desfile de carnaval são os blocos de rua. Seis grupos de foliões devem entrar na avenida neste ano. E entre eles está o Bola Preta, que promete muita animação em 2014. Vamos tentar fazer alguma surpresa dependendo do orçamento que a gente tiver. Se tiver dentro desse orçamento, pode ser que a gente faça alguma surpresa, sim. Quem quiser participar nos blocos de rua da cidade ainda há tempo. Mas é bom não deixar para a última hora. No Bola Preta, por exemplo, ainda existem mais de 30 vagas. A gente reserva a camiseta, não vai se cobrar taxa nenhuma, a gente vai distribuir esse ano. E peço o pessoal que participe, venha e comece a reservar. Porque depois chegar na última hora, vai ficar aceita. A surpresa do bloco para este ano são as camisetas em clima de Copa do Mundo. A ideia que nós estamos caracterizando agora seria uma explosão verde e amarela em relação à Copa do Mundo. Estão com as camisetas customizadas, vão ser assim, falando sobre a Copa. E o presidente da Associação das Escolas de Samba e Blocos Caricatos destaca a importância dos blocos para o carnaval da cidade. Tem mais dois blocos novos aqui na cidade. Então são seis blocos de investimento total. Segundo ele, a expectativa para este ano é de grande participação de foliões. O bloco caricato faz a festa, né? Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.